Oi família, eu gravei nesse vídeo, perdi, aí vim aqui falar de novo com vocês, esse ano tá uma benção, mas gente, iniciando aqui um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos, tá bom, para mais um vídeo no canal, fazer um vlog aqui no nosso canal, nosso dia a dia, e deixa, ó, se eu gostei, tá bom, se inscreva no canal, se for inscrito, ativa o sininho, compartilha bastante, me siga no Instagram, tô com o cabelo assim, lavei e tomei banho, porque eu varrei aqui a sala, né, mudei de lugar, sofá de lugar, mudei tudo de lugar, sofá, graças a Deus consegui varrer, espanei, só limpar o rec ali, e é isso, e limpar a outra parte da sala, né, mas só amanhã, então família, é, achem o vídeo, assistam aí o vlog, tá bom, fiz com muito carinho pra vocês, e é isso, agora bora embora! Vou começar, colocar, não vou dizer que ingredientes, porque todo mundo tem, em casa, água, um litro d'água, então olha, um litro de água, Então, tá marcando aqui, tá marcando aqui, olha, tem marcador, aqui no indicador, ó, um litro de água. Aí, vou adicionar, então, meu segundo, primeiro, vamos dizer assim, né, ingrediente, que é o que? Tangue! Propaganda gratuita, patrocina aí, Tangue, quem der, né, quem sabe? Vou adicionar, é morango, meu suquinho Tangue, é um só, tá, mas eu vou colocar dois, então, vou colocar o segundo, suquinho de morango, O sabor, fica a gosto de vocês, ó, coloquei dois saquinhos, então, esse foi o primeiro ingrediente, tá bom? Lá vai, meu segundo ingrediente, que é uma caixinha de leite condensado, Hum, cremoso, cremoso, cremoso! Jô, quero adicionar leite, pode adicionar leite, mas isso aqui é um sacoléha pra matar o seu calor, que tá chegando aí o verãozão, né, vai chegar aquele verão, aquele calor. Então, pra matar o seu calor e o calor da sua família, é, na economia, entendeu? É por aí, gente. Vamos raspar bem essa caixinha, né, porque nada tá barato. Jô, é só isso? Sim, é só isso, agora é só bater bem esses três ingredientes, no caso, né? Prontinho, prontinho, prati bem. Ficou uns três minutinhos batendo, dois minutinhos a três. Olha, bem cremosinho. Não precisa de açúcar, né, porque já é doce, que é tipo lançado. Provei, tá bem docinho. Nossa! Gente, primeiro doce que eu experimento depois de um mês e pouco. Estava, né, zero açúcar, café sem açúcar todo o tempo. De à toa, né? Continuando zero açúcar. Só, por enquanto, que eu vou dar uma saidinha, tipo agora. Olha, eu tenho aqui, dois aqui em sacolé. Esse aqui, comprei a primeira vez, comprei errado. Muito fininho, tá vendo? Aí, eu vou pôr esse aqui depois, que é o certo. Olha. Olha a diferença. Cadê? Olha a diferença. Esse aqui é grosso, esse aqui é mais fino. Deixa os saquinhos. Amarrar, que é o difícil pra mim, gente. Amarrar os saquinhos, que é difícil. Tá bom, senão não tem como amarrar. Aí, tanto tempo que eu faço essa colher. Pega bem aqui, assim, embaixo. Bem, bem embaixo mesmo. Aí, dá uma rodadinha. Minha mãe fazia assim, eu acho. Ela cortava aqui, assim, no meio. E amarrava, sabe? Acho que é minha mãe. Mas eu faço assim. Aí, dá uma puxadinha, assim. Na pontinha dele. Ó, puxo. Pra cima. Dá uma chucadinha no plástico. Aí, eu vou, tento dar um nó. E é isso. Aí, eu passo raiva aqui, gente. Levo horas. Mentira. Mais um minutinho. Uns dez. Eu levo cinco. Ó, foi agora, foi rápido. Eeey. Esse daqui foi rápido. Tendo que botar o nó bem embaixo. Ó, esse daqui foi rápido. Eeey. Uh, uh, uh. Eeey. Consegui. Ó, bonitinho. Uh. Primeiro já foi. Vamos ver quanto essa colher vai dar, né? Esses... Essa quantidade aqui. Deixa eu tirar daqui o indicador. Tô toda atrapalhada. Tô toda atrapalhada. Olha a família. Tá aqui o sacolé. Dez. Delicinha. Tá vendo? Gordinho. Tamanho bom. Se fosse vender... Dois reais. Dois reais. Se fosse vender, ué. Mas, de final, eu pensei em vender. Porque eu vendi sacolé já, gente. Já vindo sacolé. Um tempo atrás. Só que, tem uma vizinha quase de frente. Uma que eu vou fazer depois, um dia. Ela vindo sacolé. Tem uma plaquinha lá. Né? Então, assim... Não fica chato, né? E, versão que é outra vizinha, ela falou... Ah, quer ver sacolé. Meu Deus do céu, poxa. Aí, vamos ver. Se não, eu vou de sorvete. Não sei. Tá precisando dessas coisas, sabe? Pro verão. Então, porque aqui é a rua passagem pro clube, né? Então, bastante gente passa aqui. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove sacolés que deram. Quase dez. Tá vendo? Bastante, né? Com água. Olha aí. Economia no leite. Tem ainda de condensado. Ficou bem cremoso. Então, vou levar pra geladeira. Vou lavar aqui ele. Basta uma aguinha. Tirar o meu lado. Vou levar pra gelar. Né? Pra congelar. E, quando ficar prontinho, vem aqui e fala pra vocês o resultado. Se você gostei, realmente, se valeu a pena ou não. Tá bom? Já ficou tudo durinho. Ó. Acho que tem umas três horas que eu fiz. Ou quatro horas. Ó. Gente, que delicinha. Daqui a pouco vou experimentar. Ó. Tudo durinho. Essa geladeira é bem rápida também. É muito rápida. Olha. Bem durinho, gente. Que delícia. Ninguém viu ainda. Nem Michael. Chegou agora do quartel. Não viu nem Breno. Quando eles verem. Mas também Breno. Breno tá resfriado também pra caramba. Mas olha. Ai, que delícia. Gostoso, docinho. Depois de tanto tempo. No dia seguinte. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Eu usando meu tacho. Quase não uso ele, né, gente? Comprei ele uma vez que eu fui lá pra Campos. Né? Campos. Cidade de Quipé. Aqui. Aqui perto não, né? Aqui da Quipé. Fui com o Bruno. Fui trabalhar na época. Aí comprei na estrada. Muito boa, gente. Foi 150 reais na época. Eu lembro. Sem cartão de crédito. Eu lembro na época. Gente, muito bom. Muito bom. Olha aqui. Olha aqui. Douradinho. Aí botei. Michael comprou. Chegou do quartel até a noite, né? Aí o de manhã foi lá e comprou esse aqui, olha. Pra fazer pra almoço. Dois pernil. Aí tô botando aqui pra cozinhar. Aí temperei. Né? No chique de limão. Coentro. Alho. Aí botei aqui na... Pra dourar. Aí tá dourando. Ó. Que coisa mais linda! Bem douradinho. Agora que dourou, a gente já vai dourar mais um pouquinho. Mas cada hora eu vou já colocar aqui os temperos e cozinhar. Coloquei os temperos, família. Olha que lindo. Tomate, cebola, mentão. Aí agora eu vou colocar água pra cozinhar ele. Depois foi um pouquinho assim, meio cozido. Vou colocar batata. Ó. Vira esse aqui mais uma vez. Vira esse aqui agora também. Vou tampar, deixa cozinhar. Enquanto isso... Esse menino mais gordoso da vida de vovó. Quem é esse menininho? Esse badedinho? Quem é? Quem é? Quem é esse gordoso? Quem é? Tá com soninho, tá? Tá com soninho? Meu desenho? Tá bom. Hein? Noa? Noa? Alguns momentos depois... Olha a família. Prontinho. Que delícia, gente. Olha, eu botei a batata pra cozinhar também. Ficou maravilha. Ficou só de ligar o fogo e almoçar. Aqui, olha, tem feijão que eu temperei agora. Cozinhei, aí temperei, tá aqui fervendo um pouquinho. Ó, feijão. Esse aqui, feijão latinho, né? É, bandinha. Meio bandinha, meio, sabe? Veio um bandinha. A maioria era bandinha. E veio inteiro. Olha. Que delícia. Um capricho. Almoço pra família, graças a Deus. Macarrãozinho. Eu fiz também. Também tem arroz. Arrozinho também tá aqui prontinho. Gente, vamos almoçar? Olha aí todo mundo almoçando. Lembrei agora da Josiária. Gente, que mulher incrível. Família linda, cozinhando fogão de lenha. Gente, tô apaixonada nesse Instagram dela. Viciada. Ai, muito lindo. A sucesso, ela merece, gente. Aí, ó. Vamos almoçar? As doras, os filhos. Aí, ó. É o sacolé. Olha, gente, pratinho. Pratinho bonito, gente. Que delícia. Ai, tô tão feliz com o senhor. Olha que me proporcionou hoje. Que bênção. Feijão gostoso, que viram aí? Que eu adoro, né? Feijão de cor. Né? Um caso assim. Matinho, carioca. É, macarrão. Entendemos tudo aí? Arroz, macarrão. Tão gostoso? Batata. Pernil. Ai, que delícia, gente. Que delícia. Obrigada, senhor. Gratidão sempre. Família, um outro dia, depois do almoço. Olha, chupamos tudo ontem. Não, hoje também chupamos. Minha hora chupou também, meu filho que veio também chupou. Muito gostoso. Cremoso. Não parece que foi feito com água. Bem cremoso. Muito bom. Façam isso que vão gostar. Leite condensado, tangue e água. Gente, muito gostoso. Parece que levou leite integral também. Mas não levou, vocês viram. E valeu a pena. Sai da areia, menino. Sai da areia, menino. Sai da areia, pegando de corpos. Sai da areia, pegando de corpos, tá? Sai da areia. Tá pegando de corpos? Sai da areia, sai. Sai daí. Com cocô de cachorro, de gato aí na areia. Não pode, né? Eita, na rua brincando. Gortoso. Estardinha por aqui, tranquilo. Tudo tranquilo. E noa tá aí, ó. Né, noinha? Né, noa? Né, noa? Né, noa? Vem, 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 vem. Tchau, tchau. Vem, vem, vem. Corre, corre. Corre, corre. Tchau, vovó. Tchau, vovó. Tchau.